Oi meus amores, como é que tá a semana de vocês? Esperamos que bem. Começando aqui um vídeo agora um tantinho diferente, um vídeo aí que foi pedido pela Rafaela, que fez a seguinte sugestão. Gente, por que que você não fala da mudança que tá ocorrendo aí no cenário musical? Aí você para e pensa, como assim gente, esse canal não é de música? Esse canal realmente não é de música, mas eu estou falando das mudanças no sentido, não mudanças, mas revolução a gente pode dizer assim. Vocês já pararam pra pensar, aliás, vocês já pararam pra reparar como que as coisas estão mudando, como que as coisas estão evoluindo, não? Então é o seguinte, o tema do vídeo de hoje é... Exatamente, momento curiosidade aqui no canal. Esse pedido foi muito interessante porque era uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, Porque eu vinha pra mim que veio do sertanejo, porque eu venho do sertanejo pop, do pop sertanejo é o mesmo derivado aí, quem me acompanha na música sabe. E realmente é um meio muito preconceituoso, é um meio muito machista. Então realmente bate aquele orgulho ver que muitas coisas aí estão mudando, muitas portas estão sendo escancaradas. E se tá acontecendo, a gente vai mostrar aqui no canal sim, porque merece ser falado. Então bora falar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, Já deixa aquele joinha super importante, não esqueça do joinha, porque só assim o YouTube vai entender que você gosta de coisas desse canal. Só assim o YouTube vai recomendar pra vocês. Então bora parar de enrolação, a Cátia vai soltar a abertura e a gente já vai em frente. E vamos que vamos! Todas elas são lindas, talentosas e costumam levar ao país muita alegria e sentimento com suas vozes marcantes. Porém, há outra qualidade em comum entre essas maravilhosas artistas brasileiras que as tem colocado merecidamente ainda mais em destaque ultimamente. A coragem, exatamente, a coragem de serem quem são, de se imporem no mundo e principalmente de peitarem o preconceito de frente sem medo de buscarem a felicidade. Então, sem enrolação, vamos ao top 5 de lésbicas no sertanejo. Quinto lugar, Jays Espíndola A pioneira das pioneiras, cantoras dentro do sertanejo solo, a ergue a bandeira, LGBTQIA+. Apesar de ciente das dificuldades que enfrentaria e das grandes chances de não aceitação de alguns, pelos motivos que creio nem ser necessário relembrar da época em que se lançou no mercado, A Su, campo-grandense de 29 anos, sempre teve claros seus objetivos e os cumpriu brilhantemente. Embora, por razões desconhecidas para nós, infelizmente não tenha conseguido ainda toda a visibilidade musical que deveria, ela fica aqui com nosso sincero respeito e gratidão por ter aberto essa porta com a seguinte frase Muitas não se assumem por receio de perder o público que já tem. Eu prefiro me mostrar, porque meu foco é fazer música e ser verdadeira comigo. Ninguém é feliz escondido. Boa gata! No clipe A Chave, que pode ser encontrado no canal da mesma aqui no Youtube, dá pra entender perfeitamente seu recado. Super indico então! Quarto lugar, Maria Clara A dona do hit Stand By Popular por suas letras sofridas, a pernambucana já se tornou a queridinha dos nordestinos, especialmente dos gays, né? Que apelidaram carinhosamente de a nova Marília Mendonça por sua pouca idade, apenas 21 aninhos. Toda cheia de personalidade, a garota esteve recentemente casada com a apresentadora Fernanda Aguiar, com direito a uma bela cerimônia romântica. Lamentavelmente, a relação se desfez. No entanto, as duas se tornaram amigas e ela segue firme e forte, inspirando corações apaixonados com suas sofrências doídas. Tem tudinho aqui no Youtube. Se você é dessas que adora suspirar, prestando atenção nas letras das músicas feito eu, ao fim do vídeo corre lá! Terceiro lugar, Luisa Martins Alcione do sertanejo Com um tibre de parar o trânsito e um sorrisão encantador, a mineira de BH, que aos 29 anos já deixou sua marca com S de saudade, ao lado do parceiro da dupla Maurílio, é o que se pode denominar Mulherão da... Calma, galera, calma. Mulherão da Marcela. Sim, sim, sim. Lembra da fada sensata do BBB20? Aham. Aquela que iniciou a revolução contra os machos nada a ver lá na casa? Pois bem, eis a namorada da Morena. Olha só que casal de babá, dando constantemente nas redes sociais um banho de fofura. E quando o assunto é sua sexualidade, o papo é reto. É quem eu sou. Quem tiver alguma dificuldade, que lide com isso. E aí? É ou não é pra virar fã da moça? Sério, se você não conhece o som dela, não faz ideia do que está perdendo. Segundo lugar, Paula Matos Ok, quem me conhece no Insta ou no meu canal como cantora, sabe que eu sou louca, louquinha na Paulinha, né? Dona de si, linda, loira e agora assumidíssima, em entrevista exclusiva ao canal do jornalista André Pionte, a compositora do sucesso Que Sorte é Nossa, além de vários outros, de 31 anos, abriu o jogo nos agraciando com a revelação de que é casada há 9 anos com uma mulher. Estou falando aqui em primeira mão, me assumindo gay. Não é fácil estar falando sobre esse assunto, mas é uma coisa que muitas pessoas ficavam comentando. Será que ela é? Será que ela não é? Disse Paulinha. Desse momento em diante, a pergunta de um milhão de dólares é Quem é a sortuda que conquistou esse coração tão bonito, hein? Bom, o mistério continua, mas cá entre nós, o que importa de verdade é que ambas sigam felizes, certo? Primeiro lugar, Lauana Prado. Não, você não ouviu errado. Dessa quase ninguém sabia, porque hiperdiscreta. A irresistível intérprete de Cobaya não fez nenhuma super revelação ou lançou algum clipe daqueles que a gente baba com sua amada, Mas, alguns simples posts em seu feed, declarando-se, derrubaram todos os queixos. E como seria diferente? Se liguem nessas beldades, que já estão usando até a aliança de compromisso. Tal qual era de se esperar, choveu likes e comentários e elogios, claro, dos não homofóbicos e mal amados, né? Além da voz sensacional, de um trabalho ímpar, Lau, como é chamada pelos fãs, E cá entre nós, eu estou entre eles, licença, é uma das grandes figuras femininas mais empoderadas da geração atual. Alguém ousa duvidar? Acho que não, né? Que bacana, né, gente? Que bacana mesmo. Se você acha que faltou alguma cantora aqui nessa listinha, se você acha que deveria ter alguma parte, duas disso aqui, de repente, se você, claro, souber de mais nomes, manda aí pra gente, dá a sugestão. Então, eu acho, na minha opinião, cá entre nós, assim, a bafa, que ainda tem muitas cantoras aí que vão nos surpreender positivamente, que vão surpreender o mundo aí. Mas é isso, tudo é seu tempo, cada um é seu tempo. Eu tenho certeza que muita gente ainda vai se libertar. E a gente vai estar aqui, pra quê? Pra aplaudir todas elas, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos assim, vídeos interativos, vídeos de curiosidade, só é dizer, né? E-mail aqui embaixo. O meu Instagram tá aqui. O Instagram da Cátia tá aqui também. É isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Beijo meu, beijo da Cátia. Achou que eu esqueci, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.